É família, tamo aqui no Homem, a gente tá fazendo um pipa aqui ó, colando folha aqui de retalho aqui, que os cara conseguiu passar a medida errada aí pro PH. Não, pode sim. É segredo, é segredo, a gente tá proibido aqui ó, vou esconder aqui com a mão família pra não gravar a loja, pra não pedir leitos da Toraz, que nós é pobre. Aí ele tá fazendo aí ó, colando um pipinho aí pro Manu John, que é estrear já as folhas, ficou top o tempo. E esse pipa aqui é o que ô, Armerson? Que cê falou, não é? Bambu bambu? Vassoura vassoura. Vassoura vassoura, bem firminho. Aí ó, os pincinhos do pai ali ó, tem ó também também. Cê é louco, olha os pipa do cara aí ó. Esse durex aí é o xerê. Filma aqui, filma aqui. Aí a nova fita de dedo rapaziada, pra quem quiser ó. Essa daí é da boa hein. Essa daqui não corta não. Cê é louco. Isso daqui é top, Armerson. Ó, mostra o dedo lisinho aqui ó. Só usar ela que o dedo fica lisinho. Aí ó, é top, cê é louco família. Não tira rapaziada, cê é o esquerdo. O direito tá com. Cê é louco, tá despedaçado, tá faltando pedaço de carne. Mas cê é louco família. E colar um pipim aí, soltar. Henrique na produção, ó lá ó. Cortar uma mala cheia de pipa. E fazendo as pressas mesmo que a gente vai com a forma de estar uma bichinense. Olha lá, tá tremendo lá família. Quero pinar, filho. Todo mundo dá na vontade. Mas é isso, precisando de folha, vou deixar aí o instagado do mano PH. O que cê achou do trampo? Achou ruim? Top, top. Ruim né? Top. Trampinho top família. Solve o papel aí. Salve PH. Top. Bagulho mano, trampinho do PH diferenciado hein mano. E é isso família. Daqui a pouco cês vão acompanhar o nosso dia a dia. Os três tem canal no YouTube. Pra quem ainda não conhece, fala aí o canal JP. Quebrada JP Pipas. Se inscreve lá. Você Emerson. Emerson Pipas SP. Você Ilhote. Cássio Duelo. Pediga, Ilhote Pipas. Ilhote Pipas. E o seu Henrique? Pipa Combate. Vamos fazer o Henrique fazer o canal. E o combate oficial. Cê é louco família. E aí? Se você ainda não é inscrito no canal. Já se inscreve. Ativa o sininho. Já deixa aquele likezão. Manda pra tia, avó. Pro cachorro. Pra todo mundo. Demorou? Tamo junto e vamo que vamo. Aí família. Tamo na laje do homem. Mano já na contenção. Já erguei no Baruel. Mano de Jonguinha na Rabiola. Mano armazão na fio margem. Chama fio. Chama fio. Esquece, é louco. Olha o vento aí fio. Marulzinho. Chama fio. Aí ó. O Normerson. Target latãozão. Rabiola branca. Ah, não vai desembolar lá. Não vai. Deixa assim mesmo. É o charme. Ah, Rabiola. Rabiola, Rabi-chonga. Pera aí, segura. Rabi-chonga. Aí, Fábio. O pastor trouxe. Chama no Rabioludão. Esse tá bonito, hein família. Chama aqui, chama. Sério? Aí, Zem. Ó o cara jogando por cima do seu. Tá pra mão. Largadinha, largadinha. Uhul. Aí. Ó. Ó o JP. Fala aí, Emerson. Normalmente ele costuma entrar na nossa linha e cortar na terminal. Ó, vai. Isso é louco. Isso é louco. Impressionado. É um vermelhinho com a biola verde debaixo do... Vamos ver. Tem uns lá na frente apagado. Tá vendo o tanto de pica que tem apagado ali? Olha o meu subito. Vai aqui lá na frente. Tá vendo o seu lado aí? Cadê o do João? O João tá morrendo aqui, família. Tem tio. Ele tá tentando pôr pra dentro. Colocou. Já pegou. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Nossa, trouxe um pedaço lá. Foi os dois, ó. Foi os dois. Ó. E tem mais pipa aqui pra baixo, família lá. Foi muita linha. Não veio nem o vidro, nem o... Cortou. 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 Cortou dois. Cortou o amigo da laje. Três, então. O preto. E direita pra dentro agora, os dois? Vai. Os dois tá batendo pra mão. Eu acho que o preto vai. O cara tá batendo pra mão dele. Ixi, o cara esticou pra cima. Aí vai tomar. O preto vai. O preto. O cara abandonou tudo. Não veio o preto. Puxa pra dentro agora. Não, não é que é maluco. O preto só botando... Não foi nada. O cara tá abandonando. Agora foi, ó. Agora foi, ó. Olha lá, ó. Cortou. Ela foi longe agora, hein, família, ó. Só bati. Olha aí, o que você vai fazer? Vai roubar o quê? O Lhote é mó pilantra. Ele veio de chilena pra cá. Você é louco. Olha lá, ó. Olha lá, ó. O que você vai fazer? Vai tirar chilena do Lhote? Por favor, o Lhote é mó pilantra, ó. Olha aí, ó. Naima e chilena. Olha aí, Lhote. Olha, tem nem vergonha na cara aí, ó. Soltando chilena, chilena, chilena. Olha. Tá tirando aqui, ó. Chilena, chilena. Tá pegando de volta. Denúncia, ó. Porque o Lhote é pilantra. Olha lá. Como todo mundo sabe... O Lhote veio com a NASA aí, ó. Carretilha do Lhote. Culinha chilena. Olha lá. Eu vou tirar porque é pilantra. Denúncia. Denúncia. Olha só. E aí, Lhote? Eu só tenho uma coisa a falar. Só? Eu não sei de nada. Calma, calma, calma. E aí, galera. Vocês confiam num cara que vem de Osasco? Vocês confiam num cara que vem de Osasco? Olha a cara no miliante. Eu acho que diga todo mundo comentar lá. Lhote pilantra. É, né? Lhote chileninha. Hashtag Lhote chileninha. Vou tirar aqui porque... Qual que é a marca dessa chilena? Eu tenho que perguntar lá, mas eu acho que deve ser Madruga. Tá vendo como não é minha? Tá vendo como não é minha? É dele mesmo. Revelou. Nossa. Você é de Osasco. Você tem que ser mais esperto. Você tem que falar que era a NASA. É porque o Lhote pediu um tec pra testar. Aí ele enrolou. Aí, ó. Vai mais soguendo a rabiola aí pro Henrique agora, família. Onde tá aqui, ó. Pode soltar? Não, né? Não. Vem pra cá. Larga, larga já. Larga já. Quase o Henrique perde a rabiola, família. Vou soltar ali na panca. É, espera esticar bem. Espera esticar bem, Hermes, a rabiola. Aí, Jair. Aí, Jair. Aí, eu vou cortar a rabiola. Aí, eu vou aguentar a rabiola. Passa a vontade, não. Aí, eu cortaria agora. Agora eu cortaria. Vamos cortar de dom, bico. Vamos nylon ainda. Pode soltar? Pode soltar. Aí, ó. Soltou a rabiola, ó. Ele tá carretilhando o cara, tá vendo? Sem óculos, dá pra ver morrer. Chama no ladrão. Aí, família. Vem morrer. O preto, ó. O preto tá jogando aqui, ó. E pra vocês terem uma noção, tem o vermelho do outro lado. Pera aí. Não manda linha, não, o Jean. Vai dar um... Cortou lá, cortou, já. Ó lá, pegou, tenteou, tenteou. Vermelho querendo fazer o X, o cara correu. Aí, que relão. Ah, pegou. Nossa. Nossa, mano. Tem tchardinha pra dentro. Esqueça tudo. Mais um ré. E, ó, tem a xeipa lá na frente, lá, hein. Caramba, passei cerol pra caramba. Só dois, gente, mano. Aí, ó, branco. Tá com certinho, hein? Do Jean. Eu juro. E pelo café, assim, ó. Aí, família, essa cena aqui, ó. Rabiolinha de seda. Mano armazão no toque da nave. Flipinho 172. Bambu, bambu. Cerol passado. Ó. Chama que chama. Ó, que cena. Rabiola tem bramando no final. Espera aí, família. O amigo. Isso aqui não gala, mas o gala. Muito obrigado. Essa cena não é muito... Aí, ó, só tem a rabiola. Aí, família. Olha o vermelho aqui. O Henrique cortou um no passadão e eu não filmei, hein, família. Nossa, a amizade já não tá vendo mais nada. Aí, superando você aí, Jean. Eu tô vendo. Cadê o do Jean? Olha o do Rio. Olha o do Rio de Janeiro lá do lado vermelho. Eu não tô enxergando nada. Ah, olha lá, ó. Aí, família, o do Jean é esse daqui, ó. Ele pegou o papel alumínio da vó dele lá, ó. É de... É o quê? É de narguile. É de narguile. Alumínio de narguile lá, ficou remendando ontem lá, ó. Tá um pouquinho longe o selo aqui. Puxa, puxa. Não, não puxa, não, não puxa não. Vai pegando na barriga. Já passou da barriga. O cara tenteou. Tentei pra dentro dele. Vai fazer, ó. Brinete é daqui. Vermelho é do canto. Olha o cara tenteando forte. Vai passar direto. Vai passar direto. Tenteou. Nossa, mano. Aí, esperou demais pra puxar. Vai puxar, cara. Ele puxou, pô. Olha que ela tenteou a dia. Aí, eu jurei que ele ia passar direto. Também. Olha, pendurou. Ó, caixa d'água. Ó, Jean, vai pra trás. Vai deixar levar. Aí, família, vocês viram o Eclipse aqui, mas foi o Jean, tá? Quem tá na frente da câmera. Ó, a regra é cortar pra eu deixar levar? É bom, né? É bom, deixa os caras cedo. Ó, gravei. Eu tinha cortado três, gravei dois. Foi, cortei três ainda. Tá cumprimentando ele. Isso porque ele não tá no dia que eu cortei sete com um só. Ó, do Lhote esse daqui, família. E tem um azulzão abrindo o relo lá, ó. O Lhote veio falando, por que você não gravou o meu pipa? Você não serve pra nada. Aí eu fiquei chateado. Agora eu tô gravando o dele aqui, ó. Gravação exclusiva agora. Segura, Jean. Segura. Não dá pra mim aí. Tá não? Ele tá abrindo o relo. Ah, aí o cara vai pegar minha rabiola, mano. Olha lá, ó. Tem poderzinho na rabiola. Aí, ó. O vermelho indo em você aí, ó. Ó o vermelho aí, ó. Aí, Henrique, o vermelho indo por cima do seu. Olha aí. Aí, família, o vermelho indo por cima do Henrique. Olha o azul, safado. Olha o azul. É o Greg, Lhote. O azul? Eu acho que esse aí, ó. Esse aí, pina esses vermelhinhos, assim, ó. Ah, ah. O do pastor. Agora tá tendo confusão na minha mente. Não sei qual relo gravo. Olha, olha. Olha quando ele ficou pra mim. Nossa, você vai perder a força totalmente. Só que você desce. Vai pegar a rabiola mesmo, safado? Nossa, vai. Só vai tentando. Tentei pra mão, tenti pra mão. Continua tentando. Tá vermelhão? É. Ele tá puxando pra dentro. Meu Deus do céu. Eu vou rabizinho, né? Ele tá tentando. Dá? Esse não deixa levar, não, família. Olha, cadê? Qual que é o seu? Que eu não tô vendo. Eu tô descendo. Tá descendo? Olha lá. Nossa, o cara tá lá, tava soltando balão. Aí, ó. O Herbert desceu lá. O pipa dele tava longe, hein. O cara viu, hein? Viu? Não, abriu não. Ele largou a linha. Abriu, abriu sim. Olha lá, abriu lá, ó. O Henrique tá indo pra na árvore. Olha o vermelhão descendo lá. Vai pegar de encontro com o vermelho. E o Herbert tá descendo aqui. Ah, olha lá, não. Vai botar da hora, hein. E o cara também... Ih, o cara vai fugir. Tá em choque. E o Mano, o Herbert não vai perdoar não. Vai picotar tudo. Tá, mano. O 2 vermelhão, o 1 é laminado, o outro é normal, né? É. Aí, eu vou pegar meio de linha do azul se ele subir, hein. O Herbert tá caçando do cara. Eita, puxa. Eita, Priolo. Quase... Que bola, hein, peraí. Ô, tá no relativo, ele vai puxar aqui, mano. Tá no relativo, mano. Tá no relativo, mano. Aí, aí, aí. Já tá aqui, pô. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Abraçada. Abraçada. Ó, o relu do lote. Lot meio assou parar. Tenteou. Pra dentro agora? Vamos ver. Aê, menino. Cê é louco? O cara grava, o cara solta. Cê é louco? Uai, vicilhote. Mano, o ar vai se passando o cerol. O amarelo subindo no meu. Voltou, o amarelo pegou. Cadê? É o muxa-muxa? É ele mesmo, ó lá. Todo desenhado. Meu Deus do céu, peraí. Aí, ó. De novo. Vai vir no relu comigo? Vai pegar o lote. Vai vir em mim, ó. Vai bater em mim também, ó. Vai de trás. Já passou direito já, lote. Eita. A gente vai. Você tá com o chileno. Você tá com o chileno. Todo mundo não viu o chileno da linha dele. Eu tô vendo a linha do... Olha, lote. Ele veio pra minha mão tenteando. Cê falou que eu não gravei. Gravei dois, gravei dois. Eu vi, eu vi. Gravei o chileno, vamos lá. Ó, chega a dele. Você gravou, Serginho? Gravei, gravei. Olha os caras aí, olha os caras aí. Deixa eu vir aqui pra sombra. Vai dar um relu, hein? Aí, ó. Aí, ó. Ó, lote aí, família. Cerrando, sem vergonha. Vou botar pra dentro. Agora? Ó, o cara carou pra dentro também, xizão. Xizão? Xizão? Já foi. Não foi não, foi não. Ele afronchou, você corta. Ele afronchou. Oxe, não pegou não? Não. Oxe. E tem um lá atrás, o cara indo mandar daqui. O lote cortou. Onde que tá indo o outro? Boa, lote. Passar os dois. Ó, o rel tá bem abertão. Passar os dois. O cara virou a barriga pro Lhoti. Lhoti tá tenteando. Eu acho que ele vai abrir mais o relo, hein, Lhoti? Ele tá fugindo. Será? O que é que eu passo? Não estou aí? Ó, tem um jogando por cima do céu. Ah, não. Quinadinho, cron, põe quinadinho mesmo. Grudou, grudou. Fala aí, Lhoti, grudou? Grudou, larga. Grudou, larga. Aprenda, filho. Esquece, grudou, larga. Muito reluto. Ó, roxinha aqui, bonitinha, hein, família? Tá buscando a fada de chinelo, hein? Chinelo. Agora, Lhoti, se sentiu confiante. Ele já viu o outro? Preparou o outro? Vai pôr pra dentro? E aí, Lhoti, se sentiu confiante.